MÚSICA MÚSICA Mais um grande evento da Casa Flora aqui no Guarujá, mais uma vez no Shopping Rally, que já é tradicional. Uma vez por ano temos esse grande evento aqui, uma degustação de vinhos, que é realmente uma confraternização, né Eloy? Eloy que é o representante aqui no Guarujá da Casa Flora e a confraria do vinho, não é isso? Isso aí, confraria Amigos do Vinho no Shopping Rally. Estamos já no nosso sexto ano da confraria e cada ano a gente vai progredindo um pouquinho mais, conseguindo agradar mais o nosso público. E a gente tá feliz porque estamos crescendo junto com o Shopping Rally, junto com a Casa Flora, junto com todos os nossos amigos, né João? Você também tem crescido bastante, a gente tá aí acompanhando esse crescimento junto com todos os nossos amigos. Aí um cardápio especial, enfim, o Eloy veio junto com o Danilo, trouxe o nosso Mr. Bordô, não é isso? Esse ano teremos o retorno do nosso grande embaixador do vinho Bordô no Brasil, o Rodolfo Chaves, veio aqui especialmente pra esse evento e eu sou muito grato a ele porque a presença dele sempre agrega demais pro nosso evento, todo mundo adora o Rodolfo. De volta ao nosso litoral, Rodolfo Chaves, ele é o sommelier da Casa Flora e embaixador Bordô. Olha, é um título especialíssimo que apenas três brasileiros aqui no Brasil possuem. Rodolfo, uma grande satisfação tê-lo numa noite tão gostosa, uma confraternização dos amigos do vinho, não é isso? Da confraria. E você aqui dando mais um show e vai contar pra gente o que hoje nós vamos degustar, saborear. Obrigado, João Antônio. Feliz de estar mais uma vez aqui no Guarujá, falando para todo o público dessa região. Na verdade, aqui na confraria do Shopping Hall, eu tive a oportunidade de ser um dos primeiros familiares a ajudar a fazer esse evento. Hoje é um evento de um porte muito maior, teremos hoje aproximadamente 60 pessoas. Vamos falar de vinhos de várias partes do mundo. Nós vamos aplicar uma técnica um pouco diferente. Já servimos, para você que está nos assistindo, já servimos uma haste italiana da região do Piemonte. Um vinho espumante feito 100% com uva moscato, ele é levemente adocicado. Depois, com a salada, com a primeira entrada, nós vamos servir um vinho da Nova Zelândia, feito 100% com a uva chardonnay. Ele é feito por uma vinícola que se chama One Tree. Depois, nós vamos começar a subir o nível de potência dos nossos vinhos em cor, aroma e sabor. Vamos voltar para a Itália. Vamos servir um vinho do Piemonte, de uma vinícola bem pequenininha, que se chama Podere Luigi Einaldi. É uma região que se chama Piemonte, de uma micro região dentro do Piemonte, que se chama Lange. É um vinho feito 100% com a mesma uva utilizada na produção do Barolo e do Barbaresco, que é a Nebiolo. Sensacional. É um vinho varietal de Nebiolo. É uma vinícola pequena, que se chama Podere Luigi Einaldi. Depois, nós vamos, usando uma técnica recente e bastante ousada, nós vamos servir um vinho branco na sequência desse vinho tinto. Vamos voltar para o Novo Mundo. Vamos servir um vinho de uma região que se chama Melbourhor, que é a principal região produtora de vinho Sauvignon Blanc do Novo Mundo. É um Sauvignon Blanc puro, de uma vinícola que se chama Grey Walk. E, para finalizar, a carne será harmonizada com um vinho argentino, com um Cadus, um Cadus que foi lançado há mais ou menos seis meses. Ele se chama Cadus Tri Malbec. Por que disso? Porque cada uva Malbec foi colhida em uma altitude de vinhedos diferentes. Então, com precipitação de chuva diferente, solo é diferente, pressão atmosférica é diferente, um vinho bastante poderoso. Por último, vamos servir aí um vinho do Porto, um rubi da Vinícola Messias, aquele vinho do Porto que mora nos nossos corações. São esses detalhes, essas curiosidades que o Rodolfo vai estar sempre trazendo para nós e, em breve, no nosso novo espaço gourmet da Decor News, nós estaremos fazendo lá um encontro especialíssimo também e vamos tomar muito vinho gostoso, com certeza. Com certeza, você tem toda razão. O espaço ficou maravilhoso, muito bonito. Eu espero ter a honra de, em breve, fazer grandes eventos lá, eventos pequenos, mas de alto nível. Está aqui, Luiz Menezes, num grande evento, proporcionando a todos os amigos e convidados aqui no Shopping Halley, junto com Casa Flora, mais um ano, mais um grande sucesso gastronômico, hein, Luiz? João, graças a Deus, mais uma vez. Eu não tenho certeza, mas acho que é o quinto, é o sexto ano que a gente faz consecutivo, sucesso sempre. Mais uma vez com o Rodolfo e sempre é um grande sommelier, uma palestra maravilhosa com ele. Olha, todo ano o Luiz fala assim para mim, não, olha, esse ano no máximo 40, não, no máximo 45. E agora no novo espaço, já estamos com mais de 50 pessoas lá, ou seja, daqui a pouco vai ter que ser aqui no espaço reservado e lá embaixo, porque está crescendo todos os anos, né, Luiz? O teu público, os teus clientes já ficam aguardando esse tipo de evento, né? É verdade, João. Para esse tipo de eventos tem que ser um número limitado, 50 pessoas acho que é o máximo que tem que ser. Mas sempre passa, né? Sempre passa um pouco. Então, Luiz, grande sucesso, o Shopping Rally sempre presente nos grandes eventos da gastronomia aqui do litoral paulista. Nós que somos frequentadores aqui conhecemos essa cozinha maravilhosa e hoje está sendo um cardápio assim totalmente diferenciado, um cardápio todo especial. E olha o grande chefe da noite, Marcelo Bernadone, aqui presente no Shopping Rally, ele que atua no Guarujá, no condomínio Tortugas, né? Fez um cardápio, ajudou a equipe toda do Shopping Rally e foi um cardápio hoje sensacional, hein? É verdade, boa noite. Aqui a gente está presteando mais uma vez esse evento do Shopping Rally, com os amigos aí. A gente fez, elaboramos um cardápio bem especial para poder agradar todo mundo que está presente aí, para harmonizar com os vinhos que o Rodolfo trouxe também. Então, me conta dois pratos que você selecionou. A gente vai fazer, como massa, um sorrentine de queijo talégio italiano com radicchio, aromatizado com um molho de tomates frescos. Uma combinação bem interessante, para casar muito bem com o vinho nebiolo, que também é da região do Piemonte, que vai ser uma harmonização bem legal. E o outro prato? A gente vai fazer um risoto de lagosta com aspargos frescos. E, para finalizar, um pouco de queijo mascarpone. Chega, 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 Marcelo. O pessoal realmente não vai se aguentar em casa. Olha, é um grande prazer recebê-lo aqui no Shopping Rally. Prazer é todo mundo. E eu conto com você também, para fazer um jantar especial lá no nosso espaço Decorinhos, um espaço gourmet. Com certeza. Estamos à disposição aí. Obrigado pela força aí. Espero que vocês gostem do jantar. Tchau. 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 Tchau.